Papo de TV chegando em edição extraordinária. Acabamos de receber a informação publicada pelo jornal O Globo de que Silvio Santos voltou a ser internado. A informação foi confirmada pelos jornalistas Daniel Biaceto e Giovanna Durand, do Rio de Janeiro. Foi publicada agora por volta de 4 da tarde da conta de que Silvio Santos voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador precisou novamente de acompanhamento médico no dia de hoje. É a informação que traz o jornal O Globo. O apresentador do SBT voltou a ser internado. Ele que tem 93 anos estaria enfrentando a nova condição de saúde enquanto ainda se recupera do quadro de H1N1 que o fez ser internado nas últimas semanas. A informação confirmada ao jornal O Globo por uma fonte acompanha o caso de perto. A assessoria do SBT e a assessoria do Hospital Albert Einstein foram contatadas pelo jornal O Globo, mas não deram resposta. Então, sabemos que o Silvio Santos teve essa internação recente, estava ainda se recuperando da H1N1 e agora chega a informação de que ele teria uma outra condição. Essa é a informação trazida pelo jornal O Globo, que foi publicada agora por volta das 4 da tarde. E a informação é de que o Silvio Santos está internado mais uma vez no Hospital Albert Einstein em São Paulo. O Silvio Santos que tem 93 anos. A gente, claro, vai continuar acompanhando de perto toda essa situação e vai atualizar vocês aqui com novos plantões caso exista alguma atualização, alguma novidade ou também se houver um posicionamento oficial do SBT. A gente sabe que da última vez o SBT não se pronunciou de cara, chegou até a desmentir a informação de que o Silvio estava internado e agora não respondeu ao O Globo quando perguntado sobre essa situação. As informações, então, como eu já havia dito, foram passadas pelo jornalista Daniel Biaceto e pela Giovana Durans do Globo Rio de Janeiro. Informação, então, atualizada de agora, 4 da tarde, desse dia 1º de agosto de 2024. A gente segue atualizando aqui para vocês. Caso tenha alguma novidade, estaremos aqui.